boa tarde pesada tudo bom com vocês aí vocês viram lá no face antes nesse dia dois anos atrás eu tinha concluído a minha primeira faca o telo que eu acabei dando de presente para o meu sogro né desde lá evoluímos um pouco né mas tem muitos trabalhos ainda aí mostrar hoje uma faca diferente faca que eu concluí hoje mesmo na verdade faltava pegando até agora pouco faca está disponível a última faca que eu fiz a venda por um tempo que agora os próximos dois meses vão ser só sob encomenda então temos duas disponíveis naquela que eu postei ontem e essa aqui de hoje deixa eu mostrá-la para vocês é uma boa e né já adianta bainha cortada costurada e tingida a mão uma cor nova que chegou para mim essa semana a cor é açafrão tom de amarelo assim gostei bastante chegou o açafrão um castanho um castanho e um vinho vinho não testei ainda testar na próxima se ligar na faca faca tem oito polegadas de lâmina nosso carbono sessenta e um sessenta de quatro milímetros tem um falso fio aqui marca do coteleiro também foi uma das primeiras que eu fiz o carimbo não ficou muito legal ainda vamos pegando o jeito essa faca recebeu uma tempera integral e um acabamento foi envelhecida né hipercloreto a guarda também né guarda em aço carbono de seis milímetros agora mais legal foi o cabo cara deixa eu mostrar para vocês esse cabo foi um desafio para mim na verdade foi o primeiro que eu fiz assim mas eu gostei acabei gostando do resultado o cabo aqui é um misto de sassafrais com estojo de nove milímetros tá envolto numa resina aqui mesma resina que usa para colar os cabos e ficou bem legal eu espero que eu não esteja infringindo nenhuma lei com isso mas eu acho que não não foca direito aqui estranho faca disponível rapaziada no valor de 300 reais do entregue aqui em mãos na região ou aqui no sul né já está junto o frete para demais regiões tem que consultar daí fica um pouco mais caro sempre beleza grisada hoje era isso uma faquinha concluída faca disponível muito obrigado a todos que me acompanharam ao longo desses dois anos aí né tem muito mais que vai vir ainda e é isso aí galera um feliz páscoa para todo mundo bom final de semana valeu um abraço